Fala galera, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui essa limpeza aqui nessa bancada Tava mexendo aqui em umas motos aqui, tá essa bagunça, então Vou fazer aqui a limpeza E eu olhando aqui galera, umas coisas que eu tenho aqui Eu vou fazer aqui uma graxa, um lubrificante Pra passar na corrente da moto Ou corrente de moto ou corrente de bicicleta Então, o que que eu vou usar? Se eu for usar pra corrente de bicicleta Eu recomendo você usar esse óleo aqui, ó Óleo mineral Pra corrente de bicicleta, ok? Se for pra corrente de moto, você usa um óleo bem viscoso assim, ó Tipo esse aqui, ó Óleo 140, lubrificante para caixas de transmissão E diferencial do tipo hipoidal Ou então, óleo de moto mesmo Esse óleo aqui Mas pra corrente, eu ainda acho melhor esse óleo aqui Tem esse aqui 140, tem ele 90 e tem ele 80 Esse aqui é bem mais adequado pra passar em corrente Óleo novo, tá pessoal? Tô fazendo isso aqui com óleo novo, não é óleo velho não Óleo velho tem aqui, ó Mas pra fazer esse lubrificante pra corrente, tem que ser óleo novo Você pode passar óleo velho, mas não fica legal O óleo velho já tá contaminado A viscosidade dele já não é mais boa Então, vai fazer um negócio assim Aproveita, compra Se você não tem Compra aí um litrozinho, guarda em casa Que isso aqui não se vence, não tem validade Então você não vai perder Então você usa, pra corrente de moto Você usa óleo Ou óleo de motor Ou óleo de caixa de transmissão Ok? Tem ele 90 e tem ele 80 Esse aqui é o mais grosso que eu tenho aqui 140 Então como é que você faz? Você usa o óleo Usa Grafite Grafite em pó E também Vela Parafina Vela mesmo Aquelas velinhas fininhas Uma ou duas Velinhas daquelas Você derrete Botando numa latinha assim, ó Botando numa latinha no fogo Bota a vela dentro Deixa aquecer Ela vai derreter Vai ficar líquida Algo que acontece? Não Pera aí Recapitulando Então Como é que você faz? Você pega o óleo Coloca numa latinha assim, ó Coloca numa latinha Eu vou mostrar fazendo Mas só Para explicar aqui Coloca o óleo numa latinha A quantidade que você quer Mais ou menos assim Metade da latinha Coloca o óleo Aí pega duas velas Ou duas Ou duas Ou uma E coloca dentro do óleo O óleo vai aquecer E vai derreter essa vela Aí você vem aqui, ó Com o grafite E despeja dentro Ok? Aí o que é que vai acontecer? Vai virar uma graxa Quando esse óleo esfriar Com a cera Que derreteu dentro, né? Ela vai ficar Tipo graxa mesmo Aquilo bem Sólido Não vai ficar mais líquido Vai ficar sólido Certo? Então Coloca o grafite Porque além do óleo Ao óleo Lubrificar Vai ter o grafite Que o grafite É um ótimo Lubrificante também, ó Aqui, ó Lubrificante De uso geral Para canaletas de vidro Cadeadas e fechaduras Certo, pessoal? Então Fica um excelente Eu já tenho já Uma graxa que eu fiz Já até mostrei aqui Já no vídeo Já aqui no canal É Uma graxa que eu fiz Usando óleo Usando óleo de motor Ok? Mas não tem grafite Então nesse agora Eu vou colocar o óleo Um óleo mais viscoso E o grafite Ok? Vou fazer primeiro A mistura do óleo Com o grafite E depois eu vou colocar As velas Que as velas Não estou com ela aqui não Vou fazer em casa Ok, pessoal? E se você quiser Para a corrente de bicicleta Use isso aqui, ó Porque é mais fino, né? Não vai ficar aquela coisa Tão Tão Melequenta, entendeu? Para o óleo Óleo Mineral E Para a bicicleta É mais ideal isso aqui Mas você querendo usar também Esse com óleo aqui Você pode usar Que não tem problema algum Ok? Então vamos lá